Fala rapaziada que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube. Hoje chegamos aqui com mais um sabor da Urban, Indian Lemon. Antes da gente seguir aí para o How to Pack, segue a gente aqui nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no YouTube. E no nosso canal não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar um comentário, mandar um joinha, enfim, faz o que tem direito aí e a gente já volta. Fica com o How to Pack. Fica com o How to Pack. Eu vou começar um pouco diferente aqui para falar da Urban por conta da sua embalagem. Justamente porque tem dois elementos bem legais que eu curto muito. Uma que é arte urbana, esses desenhos, ilustrações. Essas ilustrações para mim é um negócio muito legal, eu acho muito divertido, muito bacana. E tem um detalhe também aqui que são as frases que vem na linguetinha que trava a caixa. Nessa aqui, no caso, veio a frase, já colocou o carvão para acender. Quanto ao corte e também aí ao seu melaço, eu gostei bastante porque não senti um tabaco extremamente melado. Eu gostei que o melaço, o líquido, ele fica muito mais para baixo, obviamente, quando a gravidade. Quando você mistura bastante o tabaco ali dentro, ele fica bem uniforme, bem umedecido e nada muito líquido. Pelo menos nessa daqui de limão, eu achei bem legal e está com uma quantidade bem bacana. O corte em si do tabaco, ele é um corte pequeno para médio, mas eu colocaria ele aí mais para pequeno. O cheiro da essência, quando você abre a embalagem, você sente um cheiro do limão bem forte. Sente um cheiro do limão verde, do limão tai chi. E você consegue sentir um que de um sabor um pouco diferente. Esse sabor eu pude identificar no cheiro, sendo uma coisa mais como um gengibre ou algo parecido. Assim como no cheiro, você consegue sentir um limão extremamente forte. Você sente um azedo, você sente aquela proximidade do limão e tem uma refrescância bem bacana que não aparece tanto no cheiro. E a questão do gosto do gengibre, é um gengibre bem levinho, bem tranquilo. Nada que vai incomodar, para quem não gosta de gengibre, acho que não pode deixar de experimentar. Por mais que tenha gengibre, ele fica com um toque muito sutil, muito leve e nem aparece, não ressalta tanto no paladar. Para completar um pouco mais a minha opinião sobre o gosto do fumo, eu acho que no decorrer da sessão, conforme você vai fumando, conforme você vai degustando, vai acentuando cada vez mais o limão. O frescor ele mantém muito mais e o gengibre ele dá uma leve acentuada, mas nada que vai interferir mesmo. Mas você consegue sentir muito a questão aí, o sabor do limão. Quanto a duração do tabaco em si, o que a gente pode sentir aqui, que durante 50 minutos e 1 hora, a sessão fica tranquilamente boa, com sabor, com fumaça e você não vai ter preocupação nesses fatores aí. Porém, se você gosta de fazer uma sessão mais longa aí, aproximadamente 1 hora e 10, 1 hora e 20, eu já não aconselho. Se você gosta aí de prolongar muito, eu não curto fazer esse tipo de sessão. Até porque eu prezo muito mais pela questão do paladar. O volume de fumaça é o que tá na tela pra vocês. Não tem por que ficar explicando, falando, descrevendo muito. Faz bastante fumaça e vai saciar a galera aí que gosta de fazer grandes nuvens. A gente vai ficando por aqui. Não se esquece de passar lá no site do Tio Bob e colocar o cupom HB10 na sua compra acima de 150 reais. Com ele você ganha 10% de desconto. Não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar um comentário, deixar um joinha. Faz o que pode fazer pra fortalecer a gente. E segue a gente também no Facebook, no Instagram e, obviamente, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, um forte abraço e valeu!